Bom, menino! Outra edição com a EQ3 Aruba. Aqui na EQ3 Aruba, vou porraia esse setup completo para o meu lugar. Comenzando de nos bonita sofana, side chairs, side tables, functional mesa, nos variedad grande de lampinas no boco aiega, de color na manera copper, de color preto e sin lubidando de diferente color na e size na ditapete. Se me ta invita a tur televidente na pasa aqui na EQ3. Iwak nos variedad grande de mueble que nos pro ofrecebo. Design lives here. É evidente, danke para permitirnos de invocar a Awe e Trove, para compartir alguma ideia de liderazgo e de management para os líderes de Awe e Miami. É um prazer para estar aqui a Trove, ser que nos sponsoram EQ3, de um bonito lugar de EQ3, de uma mesa de EQ3. E também nos tem adicionalmente a Awe, uma bonita orquídea de quem pode querer, de um grande mais nem menos, com fantastic gardens. Mira quão bonita está a Deus. Nos tem sintonia e nos tem presença de roupa e beleza a Awe, e também de nos gastar a Awe com a Carol Alders, como temos mais detalhes de ver a gente. Carol nos gastar a Awe, e vai a papia e vai a dizer que é aspecto de saúde, de boa saúde, de exercício e de nutrición para nos liderar a Awe e que é uma queda de boa condição. Se você vai, qualquer corrente, qualquer televisão vai abrir a Awe em dia local, toda a gente está papiando de saúde. Ase a Drei, Imsan, diferente Ibiza, diferente organização, Mano Run For Your Heart, de nosso amigo Case Coast Vale, diferente turcaminda, saúde, saúde, saúde. Pouco a gente está a Ciel, e isso é um benefício tremendo de saúde. Então, a Awe nós está bem, touch e aspecto de saúde que você vai ver algo favorito de mim, porque a gente quer roupa de gelo. E nós temos gente que vai compartilhar com nós, porque o mês está a roupa, 10 anos passando, e você está bastante overweight, sobrepeso, e você está imaginando, quase 60 libras overweight, o mês, e ela decidiu que você vai fazer algo para a direita e a situação aí. Os áudios têm o grande placer de introduzir Carol Alders, uma pessoa com a vida e experiência de sobrepeso, mas também uma pessoa que está atraindo diariamente de um tema aqui, exercício e saúde. Bom dia a nosso programa, Carol, e para mim, como começar, eu quero ver um pouco mais vivo, e acostum-me com o meu trabalho, porque é fantástico. Carol tem influenciado centenares de gente, todo dia, via de seu clube, Elite Head Fet Arruba, para ter melhor condição, e tem quase 200 membros que assistiram nas diferentes atividades no Padre, mas também, no domingo, na Tabaipofo, na natureza. E tem a primeira mulher arrubeira, que representam a Arruba na Japão, no Campeonato de Arte Marcial, e tem diferentes medais e reconhecimento do deporte da nossa região, incluindo Centro e Suramérica. Esta é originária do bonito Pueblo, Sabaneta, que produziu Hopi, atleta, e também de uma família deportista, esta mãe de dois e umuê. E, esta trabalha, na sua hora, na trabalha, esta trabalha, nos bancos, amigos, do CNB, que continuamente está vinendo com coisa nova, inovativa, mas recentemente na BIM, com online banking para auto, para financiar auto, incrível, um banco incrível, também. Carol, tem 19 anos, da trabalha com a mãe. Carol, conto nos digo o clube, Kiko Bota, assim, e como está, Ciel, e Kiko Bota, recomenda para os líderes de Alain de Awey, Mayan, e talvez, para a entrevista, break it down de três áreas, tipo por saúde, en general, exercício, e, lo que é importante, mais importante, de nutrición, e, e, prometo me olvidar, televidente, não é que é um médico que não, prometo qualquer regimento de nutrición, ou de dieta, ou de exercício, não é que o médico de casa promete, e, então, a gente, tem o que tem de fazer. Entre parênteses, por conta Carol, no Facebook, Elite, e, 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 também tem alguns clips do meu programa aqui, para voar o que tem de fazer e com por conta. Carol, a palavra de novo, e, bem-vindo. Na primeira lugar, damos, Rêmon, para a oportunidade, de um programa, qual é um programa, como, que, queira, subindo, market, hop e bondes, hop e higiene, uaque, tem de gerir, bacalha, de simita, aqui, não, para pedir, saúde, exercício, e, tudo, que, será, nutrición, mais tanto. Sim, mas, tem nutrición, também, mas, tem um pouco de background, Exato, sim, sim, tem algum certificado, também, que, você sabe, de que se trata. Exato. Então, vamos começar, na maneira como eu vou mencionar, eu tenho bastante experiência, a qual eu comecei a trazer para a gente, para o meio da semana, minha companhia se chama Elite Headfit Aruba, nós temos um foco mais para o grupo treino, então, é diferente, se eu vou trabalhar em um gym, eu mesmo treino, ou mesmo se busco um personal treino para treino, para o caso, aqui nós temos um grupo, e eu me motivar a gente na toda a dia, então, isso é importante, para botar saúde, eu mesmo se combina com nutrição, e moveção. Ok. E estresse, também, de queبquete, como é que os estresse? Estresse, me dá aqui, de onde eu vou fazer estresse, para o caminho, eu vou fazer estresse, de tráfico, na trabalha, eu vou fazer estresse, na casa, eu vou fazer estresse, que eu vou fazer estresse, para que não tenha estresse, eu me quero, eu vou prevenir. Então, como eu vou prevenir? Estiremos um grupo, e inscrito em qualquer clube de moveção, isso é isso, é uma ajuda para pagar o estresse, a senhora bota viva, saudável, não? Você está damaged por mês, Rupi, não? Estou papeando de obesidade e de sobrepeso então tem mais fácil visar com o racismo, não? Exato. Eu tenho um amigo diferente que estava atento ao overweight mesmo que me dasse o exercício mas visar para fazer exercício e assim ele tem dois diferentes coisas e tem um hobby psicológico atrás, não? Bota stop de comer a gente diz sempre não há assim, somente push-ups, mas há assim push-away, puxa em mesa te comendo, puxa em mesa ou de menos comendo por delante então, como vou dar deal como vou dar, compartilhar com a gente não tem mais de muitos detalhes automaticamente porque pouca gente vai join o clube também mas como está psicológicamente esse switch para comer menos, para compreender? Não está fácil, não? Mas eu acho que não está fácil porque não é muito negativo então eu sempre sei que está possível então agora eu me guia não para usar meu mês como um exemplo então eu tenho uma mamãe, minha traga, minha droga minha outra sobrepeso mas se eu me pôr, eu tenho que pôr então eu não estou caminando para mim, então eu uso meu mês e eu falo que você está sobrepeso e se eu quero chegar e se eu quero chegar em uma boqueta eu estou ajudando então eu não estou começando a dizer que não está chegando a gente ok, stop de comer pão, stop de beber fresco não, nós estamos começando secção para secção, com para baixo certo coisa, então agora quando o mês começa a agarrar e onde se não trabalha, então o mês vai motivar, então não vai mais em um regimento de estar saudável e então dentro do programa, dentro do clube você tem uma secção com menos de nutrição ou você vai fazer dentro do exercício? o programa está encerrado então eu vou pagar um package então o package está encerrado então nós estamos dando três vezes para dentro e um mês para fora e eu vou pagar para nós nós estamos monitorando o peso e nós estamos dando um plano de nutrição tem gente também que é um plano de nutrição tem gente também que é um plano de nutrição mas eu vou pagar para o trabalho e o plano de nutrição é mais saudável que é o plano de nutrição mas no fim de minha leção sempre tem um tips que eu vou fazer no Facebook todos os dias me colocam um tips de nutrição mas sobre a mão de nutrição e a mão de nutrição também que eu não tenho uma cominação de dois e por favor, vou me ensinar um par de tips de nutrição que eu tenho? sim, mas eu me penso em renda na UAC depende do que eu vou me ensinar se eu quero baixar peso eu vou estar mais saudável eu vou ter condições mas é importante estar para comer seis comidas para dia é importante para comer cada duas para três horas é importante para comer porção é importante para usar muito suco e usar muito sal para botar uma vida saudável para baixar peso só mas é importante para dormir entre sete para oito horas eu vou ter um cliente que não está trinta e não está saudável mas não está trinta 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 e eu vou ter um stress e eu vou ter um peso é importante é o suco e sal é o custo é o inimigo mortal sim eu não sei se eu não come suco ou não come sal ou não come sal de forma que eu não sei se eu cliente eu vou ter um galinha ou um steak eu vou ter um bom season e não vou ter sal o que está malo é sal de mesa o que está malo eu vou ter uma coisa na arroz não está baixo sal e eu sei o que está malo eu vou ter pressão e agora vou estar muito saudável mas eu sei que o suco e sal é o que está na grada que o de azeta de reduzir você pode reduzir a azeta a azeta hora de... bom, não sei reduzir completo mas tem coisa mais saudável em vez de usar um carnola por exemplo eu vou usar um extra virgin olive oil tem outro também que está saudável por isso é um bom então passo zeta que mata malo, não? qualquer zeta em inglês você me sabe da minha consejeria para Salad Master qualquer zeta cozinha não é certo? a temperatura está vira malo e está vira malo correto o melhor o melhor usar o zeta exato e o virgin oil está para salada então é extra para cozinha e, por exemplo, de Salad Master vou evitar completamente com água com água com água com água é tremendo então cozinhamento com o momento é muito maior se eu compartilhar com vocês o que eu acho eu acho mas a cultura antes é o hobby tirar para também para a casa de gente me soube dar um bolo um cisco muito saudável e dar um drink para que eu quero um té exato para que eu posso oferecer o juiz para a família um té um coffee para que eu quero dar um cerveza aqui um whisky aqui claro não está sabroso mas também pouco a pouco dentro da cultura no semestre começa a cambiar exato e não worry muito com o alcool baralco e vamos vim back televidentes com mais informação de Carol Alders bom vim outra edição com o AQ3 Aruba aqui na AQ3 Aruba vou porrinha e setup completo para o meu lugar começando de nos bonita sofá side chairs side tables functional mesa nos variedade grande de lampinas novo com aiega de color na maneira copper e com o color preto e sem dúvida nos diferente color e size de tapete se me invita a tour televidente na passa aqui na AQ3 igual nos variedade grande de mueble que nos pro ofrecebo design lives here o Música Televidente liderazgo está agora vou inspirar motivar e guiar um grupo de gente para chegar a causa no caso aqui Carlos está a dizer perda é aérea na região de boa saúde nutrición exercício etc no sentido de um líder com mais de 200 a gente que está indo na direcção e ojalá o nosso mensagem de Awe também vai colocar mais gente que pensa em cuidar da saúde. Não se queda um rato e vai falar, ah, olha quem chega. Bocaça chega com o Brian, com o Sky Lee. Vem conosco no público, no televidente, um rato e conta, Brian, conta que vida. Conta Sky Lee. Senta para mamãe, sim. Bem, bem-vindo. Vamos lá para o tema do alcohólico, que tem um rol muito grande da nossa cultura. Mais antes do que hoje, mas antes você chega em casa de gente, e a minha irmã vem um peda-bolo ou um pastiche, ou um cerveja ou um whisky de bomãe. para você sentir bom. Mas Angelo está matando para o héspede um tique, não? Exato. É bom para sua saúde. Por que não oferecer um tê? Agora eu vou em New York, um ano passado, um caso de um japonês. Então, eu cheguei com algum amigo que está louco para dar um drink. Mas agora você chega, está quieto, e dizem, welcome, em New York. Qual tipo de tê você quer? Que tipo de tê bom que é? Que tipo de whisky bom que é? É importante para que nós cambie um tique e gira da nossa cultura, no sentido de downplay o alcohólico. Exato. E upplay é a coisa mais saludável. Downplay bolo, suco, tudo o recone. Ofrecer um outro snack com outro snack com outro snack com o suco. Exato. Por exemplo, a minha casa, eu tenho tudo, eu tenho carrots, wortel, eu tenho tudo, eu tenho nuts. Saludável. Muito saludável. Eu tenho ascentes, cranberries, etc. E senão, eu tenho um snack mais tanto. Claro, eu tenho um tique chocolate também. Também tá bom. Com o menos chocolate possível e o chocolate escuro. Correto. Então, o alcohólico é uma coisa muito importante para nós, para nós, para nós. O alcohólico é bom de alcohólico. É bom estar com, dentro do estúdio, não? Eu entendi, médico. Um drink para o dia. Sim? Para nós. Dois máximo. Um glass. Não um bottle. Não, um bottle. Um drink. Um cerveja, um whisky e soda, um rum coke para o dia. Para o dia. Está saludável. Se eu quero beber. Exato. Então, tem um tempo que a gente vai dar um drink para o dia. Agora, a gente vai dar um para cada um dia. E, bom, se tem uma festa, vai dar um par mais. Exato. Sim. Mas, o alcohólico de medida, a maioria das coisas, está bom para nós, não? Sim. No plano de nutrição, por exemplo, eu vou colocar um glass de banho. Se eu quero receber um dinner, um glass de banho. Sim. Eu vou colocar, quando a gente vai mencionar, o chocolate escuro, está muito saudável. Então, um pira. Você sabe que eu tenho vontade de comer algo doce, não? Sim. Sim. Eu tenho um aspecto novo também, que eu tenho um bom amigo e um doctor, que eu chamo de mindfulness, não? De estar em touch com o bom mês. Não? Então, não somente estima o bom mês, mas, agora eu vou estar fazendo algo. Hacê-lo com o pulo do coração. Por exemplo, quando você vai banho, pensa no mês, enjoy a shower, enjoy a douche. Não bula de banho com três colegas, não. Não bula de banho e papia, não? Como você está pensando, o que você vai fazer? Como você vai entrar? Então, você está estressando o bom mês. Correio. Então, agora eu vou fazer o momento onde eu vou fazer. É uma parte de boa saúde, saúde mental. Exato. Então, eu vou estar em touch com o bom mês, em touch com a gente, agora eu vou te reunir, com a família. Então, eu vou te concentrar na conversa com eles. Exato. E não sai o celular e não sai. Mas, continuamente, eu vou te reunir, quando eu estou na casa, quando eu estou na casa, quando eu estou na casa, eu vou te dizer, paga o celular, agora eu vou te botar. Então, eu quero, eu quero, eu quero estar junto com o celular. Eu quero estar junto com o abo e o celular. Correio. Que é mindfulness, saúde mental, peace of mind. Eu quero pensar, agora eu vou usar música, agora eu vou fazer a natureza. Exato. Eu quero falar um pouco de saúde. Música, natureza, agora vai já domingo. Como eu entro? Explico, televidente, um pouco de aspecto. Sim. Para eu elaborar um pouco de saúde, nutrição, nossa vida diária, sempre é um triângulo. Sempre tem um triângulo. Dentro, costa um triângulo. Então, eu vou te atrair com a minha mente, a minha culpa e o meu espírito. Que eu entro. Eu vou te dar uma balança para eu estar feliz. Eu pensei, eu me treinando muito muito para a minha mente. Então, eu vou te dar uma balança para a minha mente. Eu acho que o meu espírito é muito bonito. Eu acho que eu estou com o stress. Eu vou pensar diferente. Então, eu vou te dar uma balança para mim. Para mim, ela vai ter uma balança para a minha mente. Então, um dia domingo para a minha mãe, para a minha mãe, ele vai ter uma balança para a minha mãe. Então, a gente vai cair de clientes de Pabou de Brug e de Paribas de Brug e de Paribas de Brug, então a gente vai variar. Então, a gente vai na Eagle Beach... É só uma política, a gente vai na Eagle Beach... Correcto, a gente vai na Ruba, mas até chegar mais cerca, porque é que tem 6 horas e mais ainda. A gente vai lá, ok, aqui está na ZEW, então a gente vai chegar mais longe. E então a gente vai na Beach, na Riba Tanki, na Arricog, na Caves, mas não tem nada que você vai em sala, você vai na cabulha, você vai tirar moquete, você vai subir obstáculos. Não, não, mas é o Workout, você vai colocar cana, soda e racimovição. E a gente não gosta mais de roupa mesmo. Claro, roupa é bom. A gente passa a me dar uma cor de roupa, hoje em dia, a gente diz, landa e a bicicleta, mas a gente passa a me dar uma joga, então a gente vai com um amigo, uma amiga, uma pareja, então... A senhora, a gente vai dizer, agora eu vou jogar, e a gente vai jogar cana, agora eu vou jogar cana, o acronto é bom, quão bonita é a natureza, tá? Também a nossa cor, a nossa saudade, a nossa natureza é bonita, não é a nossa. Então, é importante para a gente sair. É importante. O que é que é bonito como eu tenho, não é? É riesgo, mas há até de martial arts. Sim. Como você tem que beneficiar, e muita gente beneficia a gente, esse tipo de coisa aí? Eu acho que a gente pensa esse aí... Eu acho que a gente pensa esse aí, porque realmente é que é a evolução de arte marcial, a vira a Wokie Mixed Martial Arts, que é uma coisa que é judo, karate, boxeio, tudo e tudo dentro, então não vai subir o ring, golpear o outro para não puxar a placa. Então, eu pensei que a gente tem um conceito malo de arte marcial, porque arte marcial, eu acho que a gente pensa, mas é uma coisa que é uma arte, então você usa uma mão, você usa uma mão, você usa uma mão, você usa uma mente, você usa uma força, você usa uma forma muito saudável, então é um deporte. Então você se torna a forma, você se move, e não é isso, é filosofia, é uma coisa bonita, onde ela é bem emocionante, ela é bem de Japão, tem de Coreia, tem de China, mas também tem de história e de linguagem, porque eu tenho um leço no japonês, que eu tenho um leço no japonês, então eu não estou a turco no japonês, mas é a terminologia, não é o que eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, então aqui eu acho que é um trabalho com a namerina, ela tem uma visão em um triângulo, então é uma mente, uma força, uma espécie, então é uma vida saudável, então é um exercício, Então, não há um golpeamento só, depende de quem sai da escola, porque na escola você pensa que você vai treinar para o campeonato não só. Mas a gente não, a gente tem que treinar para o self-defense, a gente tem que treinar muito para estar confiante na minha mãe, então, quando você tem que ter respeito para a maioria, na escola, você tem que ter respeito para você, porque você tem que ter um tipo de arte marcial. Então, você tem que ter respeito para fazer preto em frente, não posso fazer um bom trabalho, mas para um adulto, então, assim, é um bom trabalho importante para você. Muito bom, muito bom. Carol, eu falei para os meus clubes de HeadFet ou companhia, que tem mais um pouco de homens, a maioria de homens, e eu estou aqui, eu não posso defender a homens, feministas, um truque fantástico, mas vamos defender os homens, os amigos, os colegas, e como não tem mais homens dentro do meu grupo? Ok, apenas eu comecei com o programa aqui, no April, então, eu tenho um pouco de experiência, mas eu vou começar no April, então, eu tenho um par de homens. De como eu quero em homens, não está chegando muito ainda, porque não está querendo que o conceito que eu amo, está duro, está... seja um zumba, eu não estou contra zumba, porque eu estou muito bem, mas eu espero que os homens não gostam de zumba, porque não estão dizendo que não vai bailar, não está trajando para nada. Mas eu não estou contra zumba, 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 Então, meu programa é muito bom para muito, além da idade, além da homens, além da mulher, porque, de verdade, eu quero mais mais de homens do meu curso, mas eu estou com a retenção para mim, e eu estou contra com a retenção para mim, mas eu espero que os homens não participam com a minha espécie como o que acontece, mas eu não estou com a retenção para mim, mas eu não estou contra a retenção para mim, Um pouco de um momento que vai doer, está terribil, Deus graças a todos os anos passados. De vez em quando, um cigarro, um pouco mais de um momento que é pior coisa, não é? Quase. Mas também todos se adicionam, mas precisam também, não precisam de bebê-lo. Mas um tempo que o ano passado, um amigo de mim e o Dr. nos dois estão acorrendo, vai doer, então o Dr. está acorrendo um dia, não tem um grupo que é bom. Dr. Chen, não sei, não tem um grupo, Dr. Koch, Dr. Koch, Dr. Haimeta, eu estou acorrendo, é tremendo, então, eu estou acorrendo um tempo com a minha outra pessoa. A mim sempre penso de três biais para cima, mais ou menos, eu gosto de mim ritmo, tá? Três biais para cima. Suficiente. Sim, de aluna, de a razão, de a perna, então sempre a minha curva tem algum aspecto de stretch de move e curva, de andamento, de corrimento de bicicleta, mas também vamos ter aeróbicos, certo? Exato. Vamos ter uma parte, vamos ter uma lenda suave, então vamos ter exercido para curar a sombra. Exato, exato. Então, sempre me dão um tip do meu Dr. com um dia, não me diz, não me diz, não me diz, mas não me diz, mas nós podemos compartilhar esse tip de 220, não? Correto. E então, eu vou dar uma fórmula com o teu biais, com o heart rate, com o heart rate, com as contribuções. Sim, agora eu vou fazer exercício, então cada vez como me diz ele. Agora está assim um blast, está assim um blaster, está duro, agora a coisa de bicicleta, é um burro, esteja uma fórmula com o heart rate, exato. Daí a fórmula de 220 menos, boa edade. Exato. Que aí do 90%. 90%, isso é a densa para minutos. É 20 vezes agora, então, 220, Então, se está muito bom, eu sei que eu não estou fazendo o suficiente, então eu não estou fazendo nada E se está demais também, eu estou fazendo um ataque de coração Ok, ótimo. Então, eu acho que é simples, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ok Eu vou colocar aqui, eu vou colocar o relógio, eu vou colocar aqui 6 segundos e eu vou multiplicar aqui para 10 Coricamente. Então, no meu caso, eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho 70, então, no meu caso, eu tenho 220 menos 70, eu tenho 150 para 90% O meu heart rate está 135, 3 PAP por semana, pelo menos, então eu sento para o meu coração, eu vou fazer um exercício necessário Exato. A televisão está chegando ao fim do nosso programa de aula, eu espero que seja interessante com Carol Carol, obrigado por compartilhar o tempo com nós E nós estamos guardando um outro viagem no nosso programa Leaders com o Raymond Maduro Muito obrigado pela atenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí